Eu não sei mentir Eu não aprendi a lidar comigo Se me arrependi Vou me torturar Por isso cuidado comigo Posso machucar os seus sentimentos Pra aliviar meus erros Pecados por metros quadrados Todos vão me sufocar Eu sinto culpa Culpa das minhas escolhas erradas Eu sinto culpa E coleciono expectativas quebradas E o mundo é cruel Eu sou pior Eu sou pior Cuidado comigo Posso machucar os seus sentimentos Pra aliviar meus erros Pecados por metros quadrados Todos vão me sufocar Eu sinto culpa Culpa das minhas escolhas erradas Eu sinto culpa E coleciono expectativas quebradas Se o mundo é cruel Eu sou pior Eu sou pior Eu sou pior Eu sou pior E coleciono expectativas quebradas